Este é um projeto, como disse o Presidente, um ano e meio, o mais importante agora é o presente, e o presente é o próximo jogo. Agora, conheço perfeitamente a equipa, conheço perfeitamente os jogadores, e sei que aqui há qualidade para tentar pôr o Académico no lugar que merece. E penso que o Académico é um clube grande, não é um clube pequeno, é um clube histórico, e penso que tem todas as condições para chegar a uma primeira liga, com trabalho, com dedicação e com a ajuda de toda a gente, porque isto aqui é um grupo que não é só os jogadores, não é só o treinador, é a direção também, é os adeptos, temos de ser todos só um conjunto muito forte para conseguir atingir aqueles objetivos. Como os jornalistas aqui da terra também, que é muito importante para o clube, e todos juntos, penso que podemos chegar lá. O Andy Smith, ele já estava comigo na Bulgária, esteve comigo no Vitória de Sobó ano passado também, é internacional pela Irlanda do Norte, jogou na Primeira Liga, jogou comigo em Inglaterra, e é um apoio muito forte, como são os outros que estão aqui, que já tive o prazer de falar com eles, pessoas muito competentes, e penso que vamos fazer uma grande equipa técnica, e dá muitas alegrias ao Académico Visão, que é o mais importante. Eu estou aqui para ganhar todos os jogos, sou muito ambicioso, como a minha equipa técnica é, e por isso vamos preparar os jogos, temos poucos dias, é verdade, mas vamos prepará-los para, já na próxima quarta-feira, conseguir três pontos, isso é o objetivo em todos os jogos. Nessa hora com o Frio Mundo é em todos, até ao fim, vamos jogar todos os jogos para ganhar. Esse é o projeto, penso que, não tenho a certeza que isso é o futuro de Portugal, é a formação, e se nós não apostarmos na formação, muito dificilmente os clubes conseguem atingir os objetivos que querem, atingir as vendas que querem, e por isso, só com a formação é que conseguimos chegar a esse ponto, não é ir buscar os estrangeiros, se temos que chegar a produto, vamos aproveitar o produto que temos, e vamos continuar a trabalhar na formação, que isso é o mais importante hoje em dia nos clubes, é a formação. De coordenar, falar com as pessoas que estão na coordenação, para que o Académico seja mais forte no futuro, daquilo que nós pensamos para a equipa principal, já vindo da formação, quando chegam cá, assim, é tudo mais fácil. E como disse anteriormente, só em grupo é que conseguimos atingir os objetivos, e é assim que eu costumo trabalhar, quis implementar isso ano passado num clube, onde não consegui, onde não deixaram, e por isso a minha saída, mas neste momento estou aqui, deram-me esses poderes e estou muito satisfeito, e penso que com o trabalho, com a dedicação e com a ajuda de todos, vamos conseguir. Não, eu sou um treinador de futebol, sou um treinador de futebol muito ambicioso, eu estava no Vitória do Sublo e saí para o Forense, não é por, e estava no Nacional de Senhores, é os projetos que me apresentam, e eu sou um treinador que gosto dos projetos, mas como eu digo, os projetos, é o presente, primeiro é o presente, se não houver resultados não há projetos, e isso aí é o mais importante, é os resultados, e eu estou aqui, de corpo e alma, de corpo e alma, para ajudar, com pessoas dedicadas ao clube, pelo que me têm dito, gostam mesmo muito deste clube, e pediram-me essa ajuda, e eu estou aqui, como disse, muito orgulhoso, estar aqui, num clube como o Académico, e preparado para com os jogadores, para com a direção, para com os adeptos, para com os jornalistas, todos juntos, conseguirmos atingir os objetivos do Académico, e isso é o mais importante. Para mim não há passos atrás, para mim, como disse, um projeto apresentado, onde eu estou inserido nele, onde gostei, onde vi a abertura das pessoas, para quererem levar este clube para cima, e eu estou aqui, de corpo e alma, a trabalhar de manhã à noite, para ajudar e fazer o meu melhor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma